A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos ao canal Sunday Vision e ao Café Concerto. Portanto, e hoje vimos fazer aqui um regresso. Pois andamos aqui com coisas mais recentes. Tivemos que voltar muitos anos atrás. Tivemos que pegar aqui nos anos 50 que ainda não tínhamos vindo. E a pegarmos que tínhamos que começar por este grande personagem da música mundial e se calhar das personagens mais importantes para o rock. Estamos a falar do Elvis Presley. O pai do rock. O pai do rock. Portanto, e mais do que virmos falar de algum disco, de facto, tem discos que alguns são ícones, até pelo das capas, já falámos aqui até uma vez dele, com o Elvis Presley, por causa dos Clash. E optámos por falar até do próprio Elvis, do personagem Elvis ao longo da sua carreira, que acho que é um... dar um realce maior, de facto, à pessoa em si, à sua história e como é que ele depois foi revolucionando o rock and roll e como é que ele trouxe esta força toda à música e, inclusive, aquela coisa da imagem para o rock and roll. Muito importante. Não era só a música. Não era só a música. O paradigma da música até então. Portanto, e... nada até, para começar do Elvis, do que citar outro grande homem, que é John Lennon. Exatamente. A frase famosa onde ele basicamente dizia que antes do Elvis não existia nada. Existia muita coisa, mas não ao que se aconteceu depois pós Elvis. Exato. Até uma fase curiosa e que acho que diz muito da importância que o Elvis acabou por ter na música tal como acontecemos hoje. Acho que sem ele tudo seria... digamos que para o Lennon o Elvis foi tipo o Big Bang em termos do universo. Antes não havia nada e a partir dali... e a influência do Elvis, a prova da importância dele, que ainda hoje é muito influente, é um dos artistas mais influentes do rock. Peço desculpa. E se calhar não só do rock, toda a parte da imagem, toda a parte de... até do marketing à volta dele, tudo isso ainda continua. E ainda hoje há fãs, há pessoas, clubes de fãs do Elvis. Pessoas que acham que ele não está a vir. Pessoas que acham que ele não está a vir, que é das partes mais interessantes, que só grandes ícones é que têm direito a este tipo de teorias da conspiração. E pronto, é o Elvis. E aquela tipo de caricatura do Elvis, não é? Das pessoas que se vestem a Elvis. A Elvis. Por acaso no Elvis já... Os Elvis Impersonators. Já aquele Elvis mais da parte final de Elvis, essa é a caricatura mais kits, não é? Aquelas fatiotas brancas justas. Aquele Elvis já dos tempos de Las Vegas, quando ele passou um período em Las Vegas, era esse tipo de típico Elvis. Se calhar o Elvis, já vamos falar um bocadinho mais nisso, mas se calhar o Elvis também mais facilmente copiável. Se calhar este Elvis do início era bastante mais complexo de copiar, quer pela voz, porque a voz dele era mais forte, quer até pela estética dele e a presença dele. Sim, sim. Portanto, se calhar era um pouco mais difícil, mas acho que podemos afirmar que sem Elvis, hoje a música não seria de certeza como aconteceu. E é interessante que não é só no aspecto musical, lá está. Provavelmente aquela ideia de que o rock é perigoso, ainda hoje é uma ideia que existe, que o rock é uma música um bocadinho perigosa, que põe os jovens no mau caminho. É uma coisa que vem do Elvis, e da maneira como ele dançava, e das letras das suas músicas, das suas rocalhadas, do seu rockabilly. Sim, se há coisa que é do Elvis, foi exatamente isso, essa quebra de tabuos. É. É verdade. Numa altura em que havia muitos. E ele nasceu em Túpulo, a 8 de Janeiro de 1935, nos Estados Unidos, e juntamente com o seu irmão gêmeo, Jesse, que faleceu à nascença. À nascença, não é? Portanto, ele nasceu no parto. E foi algo que de facto veio marcar, que era a vida, principalmente a vida do Elvis, essa morte do irmão. Porque marcou, marcou e de forma muito forte, a mãe do Elvis, a morte do irmão, e que acabou por vir a assombrar o resto da vida do Elvis. Porque o Elvis foi uma personagem que ficou muito agarrado à sua mãe, até por problemas, depois também com o pai, teve que a mãe, etc. Portanto, ele ficou, muitas das vezes são os pais, são o protetor dos filhos, aqui foi um bocadinho o reverso da medalha. A senhora tinha também alguns problemas de alcoolismo, que nasceram precisamente naquele período em que perdeu o filho. Exatamente. E depois o Elvis acabou por ser ele o protetor da mãe, viver um bocadinho as dores da mãe. Portanto, trouxe algum sofrimento à própria vida do Elvis ao longo, não só já depois na fase de artista, mas mesmo durante a sua adolescência. Inclusivemente o Elvis chegou a dizer, e é curioso esta afirmação, até pela... Nós vemos o Elvis como um galã que teve as mulheres, que quis na altura, e ele acabou por ter uma afirmação muito curiosa, onde disse que a sua mãe foi o seu único grande amor. Portanto, para vermos a ligação e a importância de facto que a mãe do Elvis esteve para o Elvis, e vice-versa, porque de facto, ele tentou estar sempre junto da mãe nas alturas mais difíceis. E depois com 10 anos, foi quando começou a focar-se na música. Portanto, ele concorreu a um concurso local na altura ainda de miúdo, onde ficou em segundo lugar. Curioso que não ganhou, não é? Ficou em primeiro lugar. Não é o pai do rock. Não é o pai do rock. Nem se sabe quem foi a pessoa que ficou em primeiro lugar. Eu tentei pesquisar, nem sequer se sabe tanto. Mas ficou em primeiro lugar. É um júri fantástico, como estão a ver. Portanto, este foi um dos primeiros factos que começou a guiar o Elvis para a música, e depois o segundo, que é muito mais curioso do que este, que o Elvis era fã de armas. E, na altura do seu aniversário, ele pediu à mãe para lhe oferecer uma pistola, ao qual a mãe não achou, assim, que se calhar seria a melhor ideia e a melhor prenda de dar uma pistola, uma arma ao seu filho. Mesmo na América Rural. Mesmo na América Rural. Mesmo na América Rural. E, então, o que é que lhe deu? Deu-lhe uma coisa que mudou a faceta da música mundial, que é que deu uma guitarra ao Elvis. A sua primeira guitarra ou uma viola, porque era acústica. Portanto, e isso, olha, a mãe sem saber o que é que estava ali a construir. Também deu uma arma de destruição maciça, mas destruição de corações femininos. No início, lá. Mas é bem visto. Mas uma arma mais pacífica. Mais pacífica e boa. Portanto, e aos 13 anos, o Elvis acaba por se mudar para Memphis. Outro facto histórico, acabou por mudar depois a vida do Elvis. Exatamente. A construção musical começou com este concurso e com a entrega dessa viola, e depois, então, acabou por se mudar para Memphis. Aqui tudo se alterou, até porque Memphis era uma cidade maior com a qual onde ele vivia, nasceu e viveu. E tinha já algumas tradições musicais. Exatamente. Então, a nível cultural era muito, muito forte. O blues já era muito forte. Influenciou muito a parte do blues e do country, porque o Memphis já era muito forte a nível destas duas culturas. E tinha uns estúdios que já começavam a ser famosos na altura e depois chegaram muito mais a partir de uma visita que depois tu vais contar, que são os Sun Studios, não é? Pois viram. Aliás, são um mito. São um mito, exatamente. Aliás, a própria história do Elvis que os estúdios são... É, foi fantástico. Fantástico. Mas antes de irmos aí, é importante falarmos aqui de uma coisa que eu acho que, na minha opinião, foi a maior força do Elvis, para além da voz que ele tinha e da imagem que ele tinha, mas a maior força do Elvis, porque foi aqui que ele mudou a faceta do rock'n'roll. Portanto, o Elvis viveu num meio multicultural muito diferente, mas numa América difícil, onde havia muitas barreiras, mesmo racistas, havia muitas barreiras sociais. Ele vivia na América rural, onde isso predominava. Pronto. E ele nunca foi de muitos preconceitos em relação socialmente a quem estava à volta dele, de faixas etárias, de faixas sociais maiores ou mais baixas, de... De raças. De raças. De raças. E ele absorveu muito das várias culturas com as quais o viveu. Portanto, e isso é que vai marcar a grande diferença do Elvis, porque ele conseguiu... Talvez tenha sido o primeiro que tenha conseguido misturar a música que era considerada aceitável pela América... Música branca. Música branca, como eles chamavam, versus a música negra, que havia, de facto, ali uma quebra muito grande entre estas duas, e o Rockabilly é da Ico Surge. É uma mistura das duas. E ele fez essa mistura... Não sabemos bem até que ponto ele pensou muito se estava a quebrar barreiras. Eu acho que não. Simplesmente era a música que ele gostava. Eu acho que ele nunca pensou muito. Ele tirou imensas influências do... 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 de música mais negra. Tirou imensas influências que acompanharam a carreira toda dele, e neste início... E isso é até disso. Eu penso que ele o fazia apenas isso só por... pura e simplesmente pelo gosto da música, pelo prazer de tocar aquele estilo de música, não a pensar em que estava a acabar barreiras de raça, sociais... Acho que de tudo. Portanto, foi algo que saiu muito espontâneo, e foi essa absorção de tudo que estava à sua volta que veio mudar a música como ela era vista até então. a qual juntou, claro, a parte visual que já estávamos a falar aqui no início. Portanto, ele já era um personagem bonito, um galã... Bem parecido. Na época já tinha um visual moderno, até porque ele gostava muito de cinema, e já tinha muitas influências daquele cinema... Os galãs. Os galãs do cinema. que até é curioso, porque ele... Um dos primeiros trabalhos que ele teve... que eu ensinei, portanto, ele era as pessoas que... picava os bilhetes e que ele levava as pessoas... Para as atraninhas. Para as atraninhas as pessoas ao lugar. E outro facto curioso, que depois ele veio dar uma imagem também diferente, é que o Elvis era loiro, ao contrário do que muita gente julga. Portanto, ele pintou o cabelo para agradar à mãe, porque a mãe achava que ele... não deveria ser loiro, ele achava que deveria ficar melhor de cabelo preto, e ele acabou por pintar o cabelo de preto, e que hoje é uma imagem de marca... E ficou até ao fim. Até ao fim do Elvis. Portanto, se calhar há muita gente que não sabe, mas o Elvis era loirinho. Portanto, e começou... E aí sim, é a história depois que vem com o Estúdio Sun, que vem quando ele começou a trabalhar numa companhia de entreias, a conduzir camiões e carrinhas de transporte, e houve um belo dia, que é a tal história dos míticos Estúdios Sun, que ele ia passar com a sua carrinha à porta dos estúdios, e é um dado curioso, portanto, que já estamos a falar que nos anos 50 existia uma tecnologia espetacular, que era... as pessoas poderiam ir aos estúdios, quase num cubículozinho, quase tipo cabine telefónica, quase lá meter umas moedinhas e gravavam uma música ou duas. E ficava a registrar um disco. E ficava a registrar, que fazia logo uma... prensava logo o disco, e as pessoas podiam trazer as maquetes para casa. E o Elvis achou que havia de parar ali a sua carrinha e de gravar duas músicas para a sua mãe, de homenagem à sua mãe. Portanto, e é curioso, ele foi lá e gravou ali as duas primeiras músicas que depois iam mudar a faceta da música e que pagou 4 dólares. 4 dólares para mudar a música. Mas a primeira gravação, por exemplo, é o My Happiness, não é? É verdade. Em julho... 18 de julho de 1953. E era para oferecer à mãe. A mãe... Portanto, até no início teve imensa importância. Não, acho que foi única e exclusivamente não havia qualquer objetivo musical do Elvis. Não, era oferecer à mãe. Mas estava lá uma senhora, não é? Exatamente. Os estúdios eram do Sam Phillips, portanto, que era já uma figura ali de Memphis. Mas complicavam essas gravações. Sim. Essas pequenas gravações. Essas pequenas gravações. Isso não era aí que ele tentava encontrar os talentos, digamos assim. Eles não estavam atentos a tudo o que se passava naqueles booths onde eram gravadas estas coisas. Mas a senhora que estava lá na... A senhora Maryam's. Exatamente. Que tomava conta dos estúdios e geria aquele espaço. Aquilo se ouve-lhe qualquer coisa assim de diferente. Verdade. Essa senhora Maryam basicamente calhou a ouvir qualquer coisa das gravações que o Elvis tinha feito e avisou o Sam Phillips de que... Estava ali qualquer coisa. ...de interessante. Mas é curioso que para além da voz foi a estampa visual que lhe chamou a atenção. e que deixou ali um pouco álcool e que o Sam Phillips disse então esse menino quando um dia se cá voltar, para que eles não interagiram diretamente com o Elvis, se um dia cá voltar chama porque eu quero ter uma conversinha com esse senhor. E de facto é daquelas coisas. Portanto, poderia nunca ter acontecido esse regresso, não é? Porque ele foi lá gravar duas músicas para oferecer à mãe pedir nunca mais voltar. Nunca mais voltar. Ou ir a outro sítio qualquer. Se calhar em Memphis não haveria outro mas pediram outra. Já que ele conduziu aos caminhos poderia ter havido a outro sítio igualmente. O que é certo é que dez meses depois o Elvis acabou por passar outra vez com o seu caminhão à horta da gravadora Sun e acabou por entrar novamente com vontade de gravar mais umas musiquinhas para oferecer à mãe novamente outra vez. E o Sam Phillips então deixa-me com ouvir este menino que cativou a senhora Marianne. O que é certo é verdade é que o Sam Phillips não gostou nada das músicas que o Elvis lá foi tocar para ele. Mas ainda assim quis falar pessoalmente com o Elvis para tentar perceber mais qualquer coisa. E chamou o Elvis para lhe cantar diretamente a ele, lá nos seus gabinetes, uma música qualquer que ele achasse que devia cantar. O que é que ele quisesse. O giro desta história é que ele depois vai para cantar para o Sam Phillips pessoalmente e canta a capela sem qualquer tipo de instrumento. Ele gostava de levar sempre a sua guitarra, mas aí até foi sem guitarra. E mais do que o gosto pela música com o Elvis de cu, foi o sentimento que passou ao Sam Phillips. Portanto via-se que de facto ele cantava com alma, que havia ali um prazer enorme e aquilo chegava aos outros. E chegou ao Sam Phillips. E há coisas que só ele tinha ouvido a gravação, não tinha gostado muito, mas há coisas que só vendo. E o Elvis era famoso por esse lado depois ao longo de toda a carreira, especialmente até no início. Lado teatral. E aquela questão de aquelas pessoas que quando entram numa sala... Marcam. Marcam e toda a gente repara nelas. E ele ao vivo tinha um carisma e em palco tinha um carisma que obviamente o Sam Phillips ao ouvi-lo ali à capela e à frente dele, deve ter sentido esse carisma. É que só certos artistas é que têm e conseguem tirar partido disso. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Nem foi tanto pela música que ele cantou, foi aquele impacto da força que o Elvis transmitia para quem eu estava a ouvir. Portanto, ele achou, pá, vamos ver o que é que conseguimos musicalmente fazer com este rapaz, porque há aqui qualquer coisa. Portanto, ele chamou o Scottie Moore e o Bill Black para formar uma espécie de banda para o rapaz, não é? Para perceber até qual é que seria o potencial que poderia haver ali. Eles não acharam muita graça, até porque quer o Scottie quer o Bill já tinham algum traquejo... E já eram músicos. E já eram músicos já rodados e pá, e de repente estarem a tocar para um miúdo que de repente aparece ali e que não tinha experiência musical, não tinha carreira nenhuma. Tinha nome. E irem tocar para ele não acharam, não acharam muita piada. E a coisa inicialmente até nem estava a correr, nem estava a correr muito bem, porque os ensaios, aquilo não estava a suar. Não estava a correr, certamente, como eles queriam. E acabaram por ter que fazer uma pausa. Uma pausa famosa, porque mesmo o próprio Sam Filius dizia, pá, isto está a correr para a cima, vão lá, espere-se a tomar um café e voltem a seguir, porque se isto não é mais nada do que isto, a coisa acaba. Portanto, e essa pausa ficou histórica. Porquê? Porque cada um foi à sua vida, mas o Elvis ficou em estúdio. Ficou em estúdio, agarrou na sua guitarra e começa a tocar uma cover da That's All Right. E entretanto é aí, quando ele começa a tocar, que está a regressar o Bill Black e agarra no seu baixo e começa a acompanhar o Elvis. Entretanto chega o Scottie Moore e vai atrás dos outros dois músicos e é aí que aconteceu magia. Porque, de repente, eles perceberam que aquilo que estavam a tocar não encaixava no Elvis, mas sim era o Elvis é que tinha que passar a sua mensagem até o México da música branca com a música negra. E era por aí, e era esse o caminho que tinham que seguir e não aquilo que eles andavam a tocar. Portanto, e aí forma o Blue Moon Boys, portanto, a banda que depois a viria a rebentar numa fase inicial. E acompanhar o Elvis. E acompanhar o Elvis na sua carreira. Na sua carreira. Portanto, como vêem estas histórias do Elvis, as coisas tinham que acontecer. Sim, quase um destino. Há tantas coisas que parecem que são destinos que estão a acontecer. Tanta coisa podia ter acontecido de outra maneira e não, foi assim. Há tantos acasos que tudo poderia ter corrido mal. Há aqui tanta coisa que poderia ter corrido mal e ter levado a história para outro caminho. E tinha que ser assim. Portanto, de facto, há coisas impressionantes e se há a história curiosa de acaso, a do Elvis é uma delas, porque há tantos cílios. Com muitas possibilidades das coisas. Tinha tudo para correr mal. Mas depois correram bem. É verdade. Tinha tudo para correr mal. Portanto, e depois quando eles se juntam, então, quase neste freestyle e formam esta banda. Pá, o Sam Phillips fica maluco com o Elvis. E teve, de facto, uma frase muito interessante. Que eu acho que ele já tinha. Era uma coisa que ele já abordava dentro da sua editora. Que, basicamente, ele dizia que no dia que eu tiver um branco capaz de cantar a música negra, eu fico milionário. Portanto, e de facto, e foi ali que ele viu quando o Elvis agarrou na sua guitarrinha. Começou a tocar... É este branco vai tocar a música negra. Encontrei o meu filão dourado. Está aqui. E está aqui o tipo que eu andei à procura durante tanto tempo, que até agora ninguém conseguia reproduzir a música desta forma como o Elvis estava a fazer. Portanto, e acabou por quebrar mesmo tábulos sociais. Porque, mais uma vez volto a dizer, era completamente incomportável de repente. Ou a sociedade não aceitava estarmos a ver... Não havia muito aquela coisa do country. E se é que era a música... Essa sim, a música dos brancos. A música aceitável. E, de repente, temos um branco a fazer aquilo que o Elvis apareceu a fazer. E pronto. E, então, este That's Alright. Tanto esta versão do That's Alright tornou-se, então, o primeiro single a rebentar do Elvis. Portanto, é aqui que começa o marco histórico do Elvis. E nos cinco singles lançados pela Sun Records. Portanto, é curioso porque ele nunca gravou nenhum disco pela Sun Records. Só gravou singles. Portanto, quem empolgou nele e quem o lançou nunca teve direito a um disco final. Mas não foi para isso que deixou de fazer mau negócio. Não. O nome destes estúdios ainda hoje existe. Mas foi nestes cinco singles que se cozinhou, ou como se cozinhar daí também a importância da Sun Records. o Rockabilly. Portanto... E nasceu Rock. E, portanto, foi ali que nasceu. Portanto, estes cinco singles são de extrema importância para o que aconteceu na música tal como acontecemos hoje. Mas é curioso, e trouxe aqui mais uma curiosidade, que apesar da importância destes cinco singles e, de facto, o Rockabilly estar aqui a ser cozinhado nestes primeiros cinco singles, foi com o I Forget To Remember To Forget, que foi o primeiro single a ter, de facto, o impacto pela comunicação social, mas que era o quê? Que era uma música country. Exatamente. Lá está aquela coisa social ainda com um peso grande. De facto, o Elvis veio quebrar um bocadinho de tabus, mas o primeiro grande êxito da série do Elvis acabou por ser uma música country, que era aquilo que era uma instituição para a música dos brancos. Portanto, e foi, de facto, após este sucesso que, agora estávamos a falar em off, sobre este empresário que depois pautou o resto da carreira do Elvis, portanto, do Tom Parker, o Cornel... Ele se chamava, ele auto-intitulava-se Coronel Tom Parker. Eu também. Parece que não era coronel de nada, ele pronuncia coronel tapioca. Tem uma história... Por acaso, este Tom Parker tem uma história, este Coronel Tom Parker tem uma história muito curiosa e ele... Mas foi muito importante porque ele é que acompanhou a carreira toda do... Sim, ele foi muito importante para o bom e para o mau, realmente. Para o bom e para o mau, porque tem uma história muito curiosa e que influenciou muito a carreira, quer positiva, quer negativa do Elvis, pela sua parte pessoal. Porque este Tom Parker, de facto, tem uma história muito obscura. Portanto, ele para já não era coronel, nem tutelava-se coronel. E depois não se chamava Tom Parker, portanto, inclusive ele era de nacionalidade holandesa. Portanto, aparece nos Estados Unidos com uma história meio dúbia, muito estranha. Até porque ele não podia vir para a Europa, que foi um dos motivos que nunca trouxe o Elvis até a Europa. Porque o agente não poderia vir à Europa, não se sabe muito. E ele então sempre boicotou a renda do Elvis para a Europa. Completamente. E ele sempre boicotou, portanto ele basicamente acomodou-se. Ou acomodou, fez com que o Elvis se acumulasse a tocar nos Estados Unidos. É verdade que é o grande mercado mundial que acaba por ser nos Estados Unidos. Mas acabou por nunca... As oportunidades surgiram e ele acabou por nunca vir tocar à Europa. Porque o coronel Tom Parker achava que... Não, fica por aqui antes de tocar. Ficamos aqui nos Estados Unidos, chegamos bem. E não pensando em termos de carreira, mas em termos do que é que ele lhe convinha. E é que este senhor Tom Parker, de facto, não poderia regressar à Europa. Algo poderia acontecer a este senhor. Um dos grandes vilões da história do rock. Nós um dia também vimos fazer um programa sobre os vilões do rock. Este coronel Tom Parker é um grande vilão. É um grande vilão. É um super vilão até. Mas a verdade é que ele soube fazer um grande negócio. Porque este coronel Tom Parker acabou por falar com o Sam Phillips. Porque achava que, de facto, a Sun Records era uma coisa muito pequena para... Era mais uma editora de singles. Para que um artista lançasse uma longa duração, já era uma editora pequena. Já teria que ser outra coisa. E então ele acabou por convencer o Tom Parker, o coronel Tom Parker, era convencer o Sam Phillips a vender o contrato que tinha com o Elvis da Sun para a RCA. E que na altura foi um grande negócio. Na altura o contrato foi vendido por 35 mil dólares, que veio revitalizar a Sun Records. E mais do que isso, que é curioso depois, perderam o Elvis, mas depois a Sun Records acabou se pôs-se tornar numa das grandes editoras do Rockabilly, com grandes nomes, graças à venda do contrato com o Elvis que fizeram. É que provavelmente esse dinheiro permitiu-lhes também depois investir e mais facilmente arriscar noutros artistas que foram aparecendo por ali. E a editora tornou-se importantíssima para este estilo novo de som que aparecia. Claro que a RCA estava umas condições do Elvis completamente diferentes. E garantia a distribuição por quase toda a América. Era uma editora enormíssima. E garantia a passagem nos rádios. Portanto, tudo o que meia de editoras nos anos 50 permitia que a Sun Records de Memphis até nascida não dava. Mas esta RCA, de facto já conhece essas ligações todas, era uma das grandes editoras dos Estados Unidos e que conseguiu projetar a carreira do Elvis a nível nesse final. Portanto, até aí muito trancada ali na sua zona e aí sim começou a chegar a todos os Estados Unidos. E então, já com a RCA, grava então em 56 o Heartbreak Hotel. O primeiro grande single, ou seja, o primeiro single de distribuição já se calhar universal nos Estados Unidos. Aliás, e o primeiro single da história a vender mais de um milhão de cópias. Portanto, que era uma coisa, foi um feito, que se calhar até hoje é um feito. E vê como é o Heartbreak Hotel. Está lá tudo. Está lá o blues. Tudo. Está lá o rock, aquele rock que nós ouvíamos até às big bands, os primórdios do rock. E está, pronto, está lá a mistura. O tal Rhythm & Blues estava aí todo. Está lá tudo. E ao vender mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos, tornou-se oficialmente, a partir deste single, o músico mais importante dos Estados Unidos. Claro. Porque de repente com este volume de vendas, com uma força que uma RCA já tinha, que ele já tinha por trás dele, tornou-se uma música à escala mundial. Sim. E depois foi assim, esse foi o primeiro e depois continuaram por aí fora. Certo. Apareceram tantos outros que alimentaram este fenómeno. Mas este primeiro é importante para já porque torna o Elvis no maior músico dos Estados Unidos. E aqui sim, ao se tornar no maior músico dos Estados Unidos, começa a mudar a mentalidade dos jovens dos Estados Unidos. Já podemos ouvir isto. Pela questão musical, pela questão da estética, pela aparência e presença com que ele vinha para a música. Portanto, acho que foi daqui, a partir daqui, que se quebrou um elo e começou-se a mudar as gerações para a frente. É verdade. Portanto, é aqui que a importância do Elvis tem, não só musical, mas a nível um pouco até da sociedade como possível. E depois, o aspecto cultural importante, que tinha dois problemas sérios que o Elvis colocava. Primeiro, era um tipo de música que, juntando então este rhythm and blues, juntando a música branca com a música negra, tornava a música negra acessível aos brancos e aos jovens. O que era um perigo para quem queria manter a situação social como estava. Portanto, a música negra estava a infetar, digamos assim, os jovens brancos americanos. E depois havia a questão do Elvis ao vivo, que eram os concertos do Elvis. Às vezes coisas muito rudimentares e espetáculos que não têm absolutamente nada a ver com o que nós imaginamos hoje de um concerto, não é? Às vezes coisas em que era só um estrado e ele estava lá de cima a tocar. Mas o aspecto visual, uma dança que nem se calhar é o próprio Elvis que sabe muito bem explicar de onde é que ele saiu, mas era a maneira como ele dançava aquilo. E movimentos de anca, especialmente, a anca era o segredo disto tudo, porque a dança do Elvis estava na anca. E aqueles movimentos de anca punham os pais daqueles jovens e os avós daqueles jovens loucos de terror, porque pensavam que é isto. E punham as meninas loucas. E punham as meninas loucas também. E então as pessoas mais conservadoras achavam que estava aqui um perigo sério. Primeiro porque a popularidade do Elvis era que de semana para semana aumentava. E depois, por causa destas características, a música negra estava a entrar nos ouvidos dos jovens americanos e o Elvis, com aqueles movimentos sexuais, estava a dar ideias às meninas, às meninas americanas e aos meninos americanos, de que as coisas marotas podem ser giro. E aí a própria vestimenta que o Elvis usava e a aparência dele, porque nós vínhamos, quando falamos de músicos, nós vamos lembrar o que é que havia antes do Elvis. Quer dizer, os músicos tinham uma aparência de galã, apareciam de... Sérios. De fato. Compostos. Tinha sempre muito composto, tinha sempre aquela aparência toda muito formal. A gravatinha ou o lacinho. Era a imagem que havia dos músicos e a imagem que era projetada dos músicos. Quer dizer, e veio o Elvis, de repente, de camisas abertas e... E era muito jovem também. Isso também foi uma característica importante. Foi um músico que atingiu uma fama... Muito cedo. Ainda muito cedo. Muito jovem. Isso também criava empatia com a juventude que o ouvia. Com certeza. Pois em 56 o Elvis acaba por lançar logo dois discos. E com o lançamento destes dois discos começa uma nova era do Elvis Presley, porque ele vai para o cinema. Portanto, começa a fazer as suas primeiras aparições no cinema. Portanto, ele lança o mítico Elvis Presley. O tal diz. Nós estávamos a falar com aquela capa quando nós falámos... Dos Clash. Dos Clash. E lança o seu segundo disco. O Leonard Cohen. Elvis. Mas é engraçado estar a falar dos discos, porque normalmente quando se pensa no Elvis, também vivíamos outra época, não é? Ainda não estávamos na época dos álbuns, dos discos. O que ficava eram as músicas, no fundo. E, de facto, nós do Elvis... Este disco, Elvis, principalmente do Elvis Presley... Este disco está recheado de pérolas e de faixas que ficaram para a história. Mas, mais se pressa, nos lembramos do Round Dog, do Don't Be Cruel, All Shook Up, Blue Sweatshoes... Unidia, Itunes, Longer and Primers. Essas faixas dos primordios, não é? Os primordios dos Black Shoes... Do que propriamente do disco, ou até da capa do disco... Aliás, eu confesso, a capa do disco do Elvis... Eu só passei a saber como era depois de conhecer até a dos Clash... A dos Clash. E toda a história é à volta daquela capa do London Calling dos Clash... Porque, de facto, eram outros tempos, não era o disco que interessava, o single que ia saindo... as músicas que passavam na rádio foi um single estrondoso de forma assombrosa mas não vivíamos a época dos álbuns era a época das faixas que passavam na rádio e dos singles que vendiam e atenção que este Elvis Presley o segundo depois foi o Elvis para além de ter este single que foi estrondoso tem outra curiosidade novamente uma homenagem de um branco ao negro onde ele toca a Agora Woman do Ray Charles que basicamente é um reconhecimento do Elvis, a importância do Ray Charles à música, não só para ele mas até à música global era algo que até ao momento também não tinha acontecido e ele a gravar um cover um branco, a importância que o Elvis estava a ter de repente está a gravar um cover do Ray Charles acho que foi uma homenagem muito forte e que teve um impacto bastante grande na música e provavelmente fez com que o Ray Charles que já era um artista já era bastante conhecido mas se calhar apresentou o Ray Charles de forma descomplexada muitos ouvidos brancos que se calhar nunca tinham tido acesso ao Ray Charles porque não era não poderia politicamente correto ouvir o Ray Charles não podia ser e de facto o Elvis abria esse caminho de mostrar a música negra o melhor que havia da música negra à grande população branca americana com o lançamento depois destes discos e quando ele começa também a introduzir-se no cinema há um facto mais outro facto que vem outra vez dar então uma força ainda maior ao Elvis se ele já tinha muita força e como já falei para trás ele já era o maior músico dos Estados Unidos algo que então depois vem marcar novamente a dizer que o Elvis passou a ser uma instituição podemos dizer desta forma que foi as apresentações que ele começa a fazer na televisão porque de facto vem mudar a forma como se apresenta a música na época porque de repente tens o Elvis a aparecer na televisão lá está aquele estereotipo de música e da banda a tocar bons músicos tudo muito certinho aqui o que contava era a dança a imagem o agarra a atitude a atitude de rock'n'roll e isso nunca tinha sido visto e ele apresenta-se na televisão assim o vestimento essa atitude de rock'n'roll aquela imagem e aquela danca a danca quer dizer daquele movimento e de repente vai quase chocar que todas as mentalidades dos Estados Unidos de repente quer dizer a televisão se ainda hoje tem a força que tem naquela altura ainda mais tinha o que se dizia na televisão era lei e aí aparece o Elvis a fazer a casa aos estragos em todo lado e ele ganha uma repercussão maior e é aí que ao entrar pela casa das pessoas é aí que ele ainda ganha mais força entre os jovens americanos e que ele começa a roubar corações e a ganhar uma falência de fãs gigantes e começa a amolar a vida das pessoas dos Estados Unidos e depois tudo isto potenciado por aquilo que já falaste há pouco que foi a fortíssima presença dele do cinema por exemplo só nos anos 60 ele fez 27 filmes aliás ele começa logo com o Love Me Tender portanto é o primeiro filme que ele faz em 57 mas é claro eu vi alguns dos filmes do Elvis aquilo não se aparentemente é uma das primas do cinema mas tem alguns filmes importantes tem alguns filmes importantes tem alguns filmes importantes vê-lo naquela prisão que quase parece um teatro sim sim mas que se tornou um mito essa imagem parece um teatro é mesmo isso mas portanto não ficaram estes filmes são importantes porque foram veículos para apresentar grandes músicas do Elvis mais do que propriamente serem grandes obras-primas do cinema que não são era o mas até isso também é diferente era mais um era um músico que estava a usar pela primeira vez se calhar nunca outro músico que o tinha feito estava a usar o cinema também como meio promocional para a sua música porque também era inovador e tens depois o King Creole de 58 que era para ter sido filmado pelo James Dean e que infelizmente derivado às situações que se passaram depois com a James Dean que é por ser escolhido o Elvis para fazer esse filme portanto eles tinham feito um filme em 56 e um em 57 e em 58 já se dá valor suficiente ao Elvis mesmo a nível do cinema para substituir o James Dean o James Dean que na altura também era uma força enorme nos Estados Unidos mas pronto era o James Dean obviamente era um ator conceituado até pela escola que tinha de representação mas o grande digamos assim o grande atrativo do James Dean naquela altura para um produtor cinematográfico mais uma vez era The Lux e aquele aspecto e também a importância que tinha junto da juventude americana pronto e então aqui o Elvis encaixava porque era outro que também tinha uma grande influência na juventude agora claro sem background de ator sem nenhuma formação de ator a não ser estas experiências que ele ia ter no cinema foram muitas pronto e é neste ano que ele acaba por ir cumprir o dever isso eu acho muito importante na carreira do Elvis acho que é quando ele vai fazer o serviço militar obrigatório que inclusivamente ele foi aconselhado pelo em que ano é já pelo Cornel vai em 58 58 tanto que ele vai aconselhado também pelo Cornel porque ele dizia que ia criado ia dar depois daquelas coisas todas das polémicas todas em volta do Elvis afinal é um bom rapazinho afinal é um bom rapazinho vamos tornar agora a melhor forma de tornarmos o Elvis um bom rapazinho é ele ir cumprir cumprir o serviço militar não vamos tentar arranjar aqui maneiras de aviar isto não vai cumprir o serviço militar e ele acaba e acaba por ser extremamente importante para a sua imagem e depois a forma como marcou uma viragem da personalidade e do músico nos Estados Unidos eu acho interessantíssimo a quantidade de imagens que há dele a dar conferências de imprensa fardado imensas portanto isto foi uma jogada de marketing sem dúvida em que o Elvis foi absolutamente brilhante as entrevistas que ele fazia que ele fez neste período algumas que estão bastante acessíveis no Youtube encontram-se várias o Elvis a falar até estava um pouco diferente daquele Elvis um pouco mais com muito respeitinho a dizer que é igual aos outros a perguntar-lhe se ele tinha tido dificuldades com os colegas de caserna digamos assim e ele disse que não porque eles aperceberam-se que ele era uma pessoa igual às outras igual a eles que estava ali para dar tudo pela América como eles e também achei curioso a outra questão do serviço militar do Elvis foi muito interessante o Elvis foi disputado por todos os ramos das forças armadas já que ele queria fazer o serviço militar obrigatório a marinha queria a aviação queria os Navy Seals queriam toda a gente o queria toda a gente queria o Elvis porque o Elvis iria permitir não só não era por ele ser um grande soldado exatamente e a fazer com que o Elvis foi para a marinha também queria ir para a marinha exato e era uma forma ou seja toda a gente tentou vivemos novos tempos mesmo até a própria até a própria instituição militar viu no Elvis uma forma de propaganda e o Elvis acaba por ir vai cumprir o serviço militar obrigatório para um sítio um pouco estranho foi para a Alemanha na fase da Guerra Fria e ele foi para a Alemanha e ficou por lá no serviço militar e sempre em ações de promoção do exército sempre em campanhas sempre a dar conferências de imprensa ele basicamente quase que foi usado pelo Estado para criar uma força maior para as próprias forças armadas dos Estados Unidos era uma espécie depois do trauma da Segunda Guerra Mundial portanto uma geração inteira de americanos que teve de ir para a guerra era como se os Estados Unidos estivessem a criar novamente depois de uma guerra tão traumática e que criou tantas baixas e tantos feridos estava a criar novamente um exército então o Elvis estar a cumprir o serviço militar obrigatório era algo que não podiam perder e não podiam deixar de usar como propaganda pura não foi nada que os Estados Unidos depois não viessem a replicar mais para a frente e que não tem até feito antigamente na Primeira Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial o tio Sam precisa de ti e tudo isso não, mas estou a dizer claro, isso sempre houve mas até mesmo com outras personalidades da música e do cinema que aconteceu depois para a frente e os Estados Unidos voltaram a dizer a famosa história do Cassius Clay um homem ali que esse não queria os Estados Unidos queriam que ele fosse fazer um serviço militar obrigatório e ele não queria bem e isso foi um pouco mais polémico mas também há quem diga isto é uma teoria já um pouco mais repuscada que não foi uma ideia do entoraz do Elvis este cumprido serviço militar obrigatório isto foi uma imposição porque alguém terá tido a ideia e pensa-se que a ideia pode ter nascido na Casa Branca imagina-se que para controlar os estragos que o Elvis estava a fazer na juventude americana era preciso tirá-lo de circulação durante um tempo ou usá-lo até para ou usá-lo para outra coisa para outra coisa e que portanto o Elvis estará sido em parte forçado a fazer o serviço militar nunca saberemos mas aliás todos ganharam com isso inclusive o Elvis e a carreira as histórias que eu já tive a oportunidade de ler algumas foi mesmo quase um pacto que houve entre a Casa Branca ou as forças governamentais dos Estados Unidos e o próprio coronel que seguia porque esse sinistro é verdade esse homem sinistro porque segundo muitos relatos esse pacto era um bocadinho a forma de limpar a imagem do Elvis ao mesmo tempo o governo americano dar uma nova força às forças militares dos Estados Unidos voltar a fazer aquela coisa do recrutamento militar às pessoas que quererem ir e ao mesmo tempo o coronel o que é que ganhou com isto é que o coronel nunca deixou de ganhar dinheiro com o Elvis porque ele foi sempre durante o período todo ele esteve lá durante dois anos ele esteve sempre a lançar alguns singles do Elvis mas já até filmes acho que até lhe deram autorização para vir acabar filmes e gravações de filmes ele esteve sempre business as usual deixou-me de golo nunca parou nunca parou e inclusive teve tempo de preparar com o regresso ao final de dois anos do serviço militar do Elvis que é curioso que ele foi como soldado e voltou como sargento mais uma coisa da força mas ao fim de dois anos quando ele regressou ele já tinha o disco pronto e mal ele chegou sai o disco Elvis is back já estava a coisa com a máquina completamente prontinha para imagem limpa o apoio às instituições dos Estados Unidos já tinha sido dada portanto e a máquina comercial do Elvis estava pronta para arrancar novamente portanto houve aqui uma troca de favores onde o Elvis basicamente acho que foi um puppet e foi manipulado ele fazia bem vendo então essas conferências de imprensa que falei há pouco ele fazia muito bem aquele papel de americano cumpridor e não havia nada daqueles gregados que ele fazia com a boca das primeiras entrevistas na televisão ele ali estava mesmo muito bem comportado e a fazer um papel que obviamente o beneficiou também e deu provavelmente uma imagem aos paizinhos dos americanos jovens que eu vi o Elvis deixou-os um bocadinho mais tranquilos o Elvis cresceu e se calhar estes paizinhos depois até ficaram fãs do Elvis porque o Elvis depois mais tarde tornou-se algo que até os paizinhos não gostaram aliás os paizinhos começaram a gostar o resto deste Elvis is back porque até porque a nível sonoro ele mudou portanto vamos olhar para o que está é nesta altura que aparece o It's Now or Never It's Now or Never portanto ele volta com It's Now or Never que é o grande single deste Elvis is back portanto é uma música bem comportadinha portanto é quando estava mesmo bem preparada para o regresso do Elvis isso nem rock tem quase aliás ali há até uma coisa Sinatra já é mais um coroner agora sou um menino bem comportado aliás e é com esta música que ele se junta mesmo a este clã Sinatra porque a imagem dele muda muito ele acabou por ser aceite por aquelas instituições musicais e passa a não ser só aquele menino o rapazinho do rock que inventou aí o rock e tal e que anda a vender uns discos não passou a ser e ele depois então de limpar a sua imagem e quando volta com este It's Now or Never foi aceite por essa malta como um dos deles portanto ele depois começa a aparecer em muitas fotografias e muitos jantares e muitos eventos sociais com o clã Sinatra e que as pessoas estavam todas em volta do Sinatra quer musical quer a nível de cinema portanto ele de repente tornou-se uma personalidade já daquele daquele meio já muito mais sério dos Estados Unidos e já não aquela coisa do Elvis de partir a louça toda e de combinar com a sociedade portanto como vêem houve aqui uma coisa muito bem estruturada e muito pensada muito para além do Elvis portanto que foi preparado para este regresso do Elvis aliás os regressos do Elvis são sempre muito bem preparados já vamos falar de outro também aliás tens outro agora portanto que basicamente ele quando lança este Elvis Is Back ele quase que se retira porque depois vai só para o cinema portanto quando se junta a este clã de músicos e de malta ligado ao cinema ele afasta-se da música e aposta no cinema portanto musicalmente depois só regressa em 68 ele deixa mesmo até de atuar ao vivo portanto ele regressa em 68 estávamos a falar aqui há pouco com o famoso especial televisivo exatamente que é o primeiro unplugged da história o primeiro unplugged da história é verdade porque ele regressa de facto com uma 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 televisiva um evento que colou as famílias americanas e aqui já eram as famílias lá está a diferença já não eram só os filhos das famílias toda a família colada ao televisor para ver o regresso do Elvis é verdade porque ele regressa novamente portanto depois de muito tempo afastado da música que era a nível de concertos regressa novamente apesar que uma atitude diferente mas com uma imagem mais típica do princípio com o seu casaco de ganga eu não acho uma imagem típica do princípio sim nesse aspecto sim a nível visual musical mas sim musical também ainda não andava muito longe depois vai mudar bastante mas eu acho que até mais a imagem é um pouco essa do início mas com um toque kitsch já de estamos em 68 mas é uma coisa de quase 70 nesse primeiro atuação que ainda é todo vestido preto ainda passa mas já o penteado um pouco estranho tem assim um cabelo mais volumoso é uma imagem muito importante e depois começam a aparecer aquelas outras fatiotas a partir do come back de 68 aqueles brancos com umas coisas penduradas isso já após esta unplugged sim é que eu digo aqui a imagem ainda tens uma imagem muito e apesar de tudo aquela fatiota preta ainda é fatiota do rebelde americano sim ainda gosto de pisa que eu estou a dizer esta aqui ainda é para esta unplugged ainda é aquela imagem e tem o que ele é loiro e parece que tem brilhantina naquele cabelo assim não é brilhantina o que eu quero dizer é aquele grease é óleo parece que pôs óleo motor no cabelo assim uma coisa muito preta e brilhante mas eu aqui ainda gostei sim e o Elvis voltou com uma energia muito grande houve muita houve alguma polémica que se dizia que o Elvis já não estava em grande forma porque ele soou muito nesse espetáculo não é? mas parece que isso tem a ver só com questões do estúdio e do calor que lá estava não propriamente o Elvis está nervoso ou de estar drogado ou qualquer coisa embora o Elvis sempre tenha tido e nessa altura já tinha alguns problemas com o consumo de medicamentos até mais do que propriamente drogas era mais uma questão de medicamentos e dizem que até este coronel também tinha muita influência nisso e também provocou algumas situações é uma figura que até os mais próximos do Elvis dizem que teve muita influência para o bom e para o mal mas então voltou em grande o Elvis em 68 voltou em grande voltou em grande em 68 e continuou atenção porque em 70 há muita gente e é curioso isto é um dado importante porque há muita gente que fala e há muitos relatos que falam que a última grande aparição à série do Elvis foi esta ampla de uma televisão em 68 mas não é verdade porque aliás as grandes tours e os grandes concertos aqueles concertos grandes produções vêm após uma big band vêm após esta ampla de 68 ele em 70 faz concertos megalomanos com os maiores espetáculos que ele tinha feito e mesmo musicalmente não foi só sim eu por exemplo sou daquelas pessoas que eu gosto muito da fase dos anos 70 do Elvis tenho de ser sincero gosto musicalmente em termos de produção se calhar há ali umas coisas um bocadinho já datadas e um bocadinho kits demais mas eu gosto muito embora também obviamente este rock de que ele é pai é muito interessante mas acho que são coisas tão simples que deram origem ao rock sem dúvida mas são tão simples que eu gosto de ouvir mas não é uma coisa que eu ouço repetir as vezes agora depois o que ele fez durante os anos 70 já com essas grandes produções é interessante mas eu percebo as pessoas porque é um som tão diferente daquilo que ele tinha no início que era uma coisa tão simples como ele a tocar a sua guitarrinha a bateria e o baixo e ponto final ou o piano e era diferente era quem considera que o grande Elvis a última vez que apareceu o grande Elvis ainda a tocar as suas grandes músicas foi em 68 eu percebo um pouco por aí porque depois o Elvis musicalmente tornou-se algo muito mais variado tornou-se quase um crooner mas eu aliás eu comecei a ouvir o Elvis as primeiras músicas que ouvi e as músicas que o meu pai me passou por acaso é curioso que foi pós-68 pós-68 foi a primeira coisa que eu comecei as primeiras coisas os primeiros singles fortes que eu comecei a ouvir foi nos períodos pós-68 é claro para além de ter singles como It's Now or Never In The Ghetto Suspicious Mind eu sou as minhas preferidas são estas Walls On My Mind o Can't Help Falling In Love são estas faixas embora se eu pensar bem eu no início da carreira também tinha coisas como o Love Me Tender que era lindíssimo e muito mais simples muito mais simples até em termos de produção mas são gostos pronto isso aí depende e este Elvis depois também fez uma coisa que hoje em dia diz-se que um artista que vai fazer residências digamos assim para Las Vegas é um artista que já está no fim o Elvis foi fazer isto no auge da carreira até em outros tempos eu não quero imaginar a fortuna que o Elvis terá recebido nesse contrato o Elvis basicamente tornou-se artista residente em Las Vegas no auge da carreira é verdade isso é mas ao mesmo tempo por isso é que eu às vezes percebo quando as pessoas dizem que o último grande aparição do Elvis à série foi este um plug-a de 68 apesar que não concordo volto a dizer eu acho que ele pós isto tem grandes concertes fez grandes músicas tem hinos que vão ficar para sempre mesmo pós este 68 mas eu acho que há muito esse dado histórico claro que é pós isto que é nos anos 60 que é o declínio do Elvis aquela imagem chega mesmo a ser degradante do Elvis talvez aquela questão de ele estar ele abriu-se durante anos a fazer as digressões a tocar a passear pela América a fazer o serviço militar estar obrigatório e tudo isso e ali estava fechado em Las Vegas a engordar a consumir drogas começa a ter imensos problemas pessoais começa por aí a trazera tem que dizer também a questão dos comprimidos etc etc então já não falámos disso porque isto são coisas mais para a cara para o Correio da Manhã TV mas casou-se com uma mulher que eu acho das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida nunca mais me esqueço as imagens da Priscila Presley a casar com o Elvis Priscila é lindíssima mas com isto também vem dar asas a muitos problemas muitos a separação muitos problemas mas o problema das drogas depois com a separação lá está isso é um par de caras também podemos abordar ligeiramente mas de facto a decadência do Elvis foi um período bastante prolongado mas dentro deste período de decadência há muita coisa brilhante há aquela imagem daquele clínio físico essencialmente aquela imagem que acho que impactou muito ele deixou de ter aquela imagem forte positiva para depois de repente o vermos fisicamente completamente desgastado extremamente gordo e depois alguém um artista sempre tinha tido opções estéticas quer fossem dele quer não fossem quer fossem de alguém de quem o acompanhava sempre tinha tido ótimas opções estéticas de como aparecer em público o Elvis a partir do momento que começa a engordar aquelas fatiotas brancas justas ainda realçavam mais o facto de ele estar muito mais gordo mas pronto aquilo tornou-se tal maneira imagem de marca que ainda hoje os imitadores do Elvis é aquele tipo de fatiotas de Las Vegas que usam ou então a famosa que provavelmente terá sido a última vez que o Elvis se apresentou como deve ser a famosa do comeback de 68 tudo preto mas até se devem ver mais os outros com as patilhas gigantes uns óculos assim gigantes que ele também usava e a fatiota branca em que ele transbordava a fatiota basicamente também como eu disse no princípio também é a fase mais fácil de replicar o Elvis mesmo para quem imita o Elvis mesmo a tentar cantar porque talvez também seja a fase em que a nível da sua voz não era o período mais forte do Elvis apesar de ela ser uma imagem muito mais que já degradante mesmo essas fatiotas não as lá embora seja degradante tornou-se icónica e isso é um facto é assim que tu imaginas um imitador de Elvis é vestido daquela maneira mas eu acho que acaba até por ser caricato porque esses Elvis quase se tornam quase uma figura quase ridícula da coisa parece ser uma seriedade eles levam aquilo a sério mas eu acho que passa uma imagem pouco séria do Elvis mas eles levam tudo a sério mas levam aquilo a sério e há concursos de Elvis o melhor Elvis vira Elvis do mundo inteiro para tentar ser o melhor Elvis é verdade homens, mulheres tudo e ele estava numa fase muito lá está essa imagem não ajudou apesar de ele estar numa fase muito complicada ele comia quilos de gelados porque ele tomava tanta droga que ele dava imensa sede e ele então comia quilos de gelados por causa da sede era tudo ao quilo e ele engordou imenso portanto há histórias muito complicadas desta fase final do Elvis portanto e ele acaba por morrer em 1977 com 42 anos a por lá aquelas imagens que nós vemos do Elvis já na fase final ele parece ter 50 e tal anos é verdade e vejam porque é assim esta fase pós o One Plug de 68 estamos a falar que passaram-se apenas 9 anos onde se passou tanta coisa na carreira e a mudança radical o Elvis e a mudança radical que ele teve até à sua morte foi tudo extremamente rápido ainda há um pouco tempo não é? uma coisa muito interessante há muitas pessoas próximas amigos que dizem que tentaram ajudá-lo tentaram perceberam que as coisas não estavam bem o Elvis não estava bem o Elvis tinha de mudar a sua vida tinha de tinha de mudar radicalmente os seus comportamentos alimentares de drogas de tudo isso mas ninguém conseguia chegar lá ninguém conseguia mudar aquele caminho que estava a ser levado e as culpas são atribuídas ainda hoje por isso é que ele é um vilão da história do Roca o famoso coronel não sabemos até que ponto será justo ou não atribuir-lhe as culpas a ele mas aparentemente ele não se terá percebido do que estava a acontecer ou da gravidade da situação aliás a própria morte do Elvis acho que nem é preciso entrarmos em pormenores mas é uma morte apenas a própria história da morte sim é uma morte sem dignidade nenhuma com pormenores até um bocadinho escabrosos que não é digna do Elvis por isso eu acho que até a morte ter sido tão escabrosa e tão chocante para as pessoas a velocidade em que toda esta degradação aconteceu acho que é daqui que nasce o mito de que o Elvis não está morto as pessoas não querem acreditar que aquela figura absolutamente imponente carismática pode ter tido um fim assim tão estranho tão triste e então é por isso que o Elvis aparece em todo o lado ainda hoje eu nem sei que idade portanto o Elvis nasceu em que ano? o Elvis nasceu deixando-lhe dar-lhe trinta e cinco a tua idade tinha porque há gente ainda o vê hoje em dia mas cá ainda o vê em tipo como se iria-se 40 e tal mas a gente que o Elvis que seveste de Elvis é normal que a gente pode resolver portanto também há teorias que são as mais plausíveis de que o Elvis não é uma questão de não estar vivo o Elvis já cá não está neste planeta porque foi raptado por este terrestre que o vieram salvar do coronel é possível eu nunca o vi nunca o vi e mas pronto este mito à volta do Elvis este tipo de mitos que se tornam universais isto só acontece com uma figura com grandes figuras com grandes figuras exatamente o que é certidão é que ele influenciou o número da música influenciou toda a gente e continua a ser o rei esteja ele vivo tenha sido elevado para os extraterrestres continua a ser é verdade é verdade é inigável se temos aquela fase inicial musicalmente como eu falei há pouco na minha opinião não é tão interessante é interessante até em termos históricos pela importância que teve para a história da música e para o rock and roll e eu acho interessante e engraçada muitas daquelas músicas embora me parece que são todas mais ou menos o mesmo estilo depois eu acho que o que ele nos deu nos anos 70 não é que fosse inovador porque aqui foi inovador nesta música rock no ritmo and blues mas o que ele nos deu nos anos 70 não era inovador mas era bom muito bom era bom exato tinha coisas fantásticas e grandes músicas rodeou-se de grandes compositores de grandes músicos também e portanto toda a carreira do Elvis é digna de registro mesmo a fase da decadência tem coisas interessantíssimas e boas e o Elvis vai ficar para sempre e isso já nem galho tira é impossível o Elvis nunca vai morrer pois não e aí eu acredito que a afirmação que ele está vivo é verdade exatamente e passámos aqui a história do Elvis e acho que muito bem porque é um personagem de quem eu gosto muito e acresci a ouvir Elvis Presley portanto eu acho que era obrigatório virmos falar do Elvis e acho que foi uma excelente opção virmos falar dele não só no disco porque eu acho que o Elvis é muito mais do que foi isto e os nós acabávamos por contar portanto eu fiquei muito contato com este vídeo sim muito bem temos de há mais figuras dos anos 50 que não há de seguir sim é verdade mas esta é a figura que tínhamos de primeiro pelo menos sem dúvida portanto acho que foi aqui um bom come back aqui há muitos muitos anos atrás em relação àquilo que nós tínhamos estado a fazer portanto acho que foi muito bom nós virmos aqui aos anos 50 que ainda não tínhamos passado por cá numa grande figura acho que num vídeo ficou muito interessante portanto espero que vocês tenham gostado tanto como nós gostámos de fazer este vídeo e como o João disse habemos de voltar aqui aos 50 com outros personagens também também eles importantes exatamente e se virem o Elvis avisem porque pronto sim querem uma foto ou mandem-nos nós publicamos depois aqui nos nossos vídeos muito obrigado até terça-feira até terça e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL